A nossa chapa, ela propõe um método diferente dentro da representação dentro do movimento infantil, um método onde haja mais diálogo, mais ocupação dentro dos conselhos superiores, onde a opinião do estudante seja levada mais a fundo. Então, para isso a gente propõe a estruturação dos centros acadêmicos dentro da universidade, um diálogo um pouco mais profundo com as atléticas, que são corpos dentro da universidade que hoje não tem o reconhecimento da instituição e é isso que a gente propõe, que as atléticas sejam reconhecidas pela universidade dentro do seu estatuto e, principalmente, não barrar nenhum tipo de estudante com ideologia partidária. A gente acredita que o movimento estudante hoje tem que ser amplo, tem que ser voltado para dentro da universidade. Se a gente ficar se prendendo a questões como essa, isso enfraquece o movimento e quem acaba perdendo somos nós mesmos. Estão de um ano. Bom, acho que a principal conclusão nossa tem sido a própria mobilização dos estudantes, a gente conseguiu resgatar uma seriedade que tinha sido o Peixe de Defesa e, ao longo de um processo de lutas ao longo do ano inteiro, de mobilizações, a gente culminou num processo de ocupação da reitoria, no qual a gente saiu com promessas assinadas do reitor e do governador de cumprir uma série de prazos de nossas indicações. Por exemplo, em março do ano que vem, licitar a segunda fase da casa dos estudantes, em maio licitar a concha acústica e terminar a construção do Rua 2, do Rua nas Extensões, até o final de 2013. Então a gente sabe que para transformar essas promessas em conquistas, a gente precisa estar mobilizado e estar lutando, insistindo para que o governo competisse.